Olá noveleiros, no vídeo de hoje veremos o antes e o depois dos atores da novela mexicana Usupadora, um clássico da televisa exibida originalmente em 1998. Mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou, qual o personagem que mais te surpreendeu, se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas, vamos estar sempre te atualizando de tudo. E bora lá para o vídeo. E bora lá para o vídeo. E bora lá para o vídeo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal